O anúncio foi feito nesta manhã pelo prefeito Roberto de Jesus. A verba, R$ 764.295,14, chegou à cidade através de emenda parlamentar e será destinada ao calçamento de toda a avenida Ivo Dantas Lages, no bairro Nossa Senhora de Fátima Reta. Exatamente, 31 de dezembro, com muita alegria, satisfação, gratidão a Deus, agradecimento que a gente comunica à comunidade de modo geral, mas em especial aos moradores do bairro da Reta, avenida Ivo Dantas Lages, que nesta manhã está aqui o extrato da conta do Banco do Brasil, o governo do estado, numa gestão do deputado estadual Gustavo Santana, a quem nós agradecemos, depositou R$ 764 mil para que a gente possa concluir o calçamento do bairro da Reta, avenida Ivo Dantas Lages, até aonde o ônibus faz a curva. Então foi uma luta de anos, desde 2018 esse convênio estava assinado, e que nós perseguimos, lutamos, e estamos encerrando o mandato nesta data, honrando o compromisso com os moradores da avenida Ivo Dantas Lages, do bairro da Reta, considerando até que esse calçamento já está em execução, já está licitado e a empresa já se encontra no local. Então certamente, dentro dos próximos meses, nós teremos concluído 100% todo o calçamento do bairro da Reta. Eu quero agradecer aos moradores pela confiança, pela esperança que manteve de que nós pudéssemos honrar esse compromisso, e nesta data agradecer a todos pela oportunidade, pela caminhada, me colocar à disposição, e somente agradecer a Deus e a vocês. Meu muito obrigado a todos vocês, e que Deus nos ilumine, e que tenhamos um ano 2021 mais feliz, de muitas realizações. Um abraço a todos.